Pô, vou, 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 tô, tô na revê, caramba, novinha, tá solteira Tão vai jogar essa porra, trancar por menor da carroceira Tão vem joga na bunda, tão vai joga na bunda Não para, não para, não para, desce e continua Ai, 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 ai Nesse baile aqui do Vera tá tendo mulher demais Ai, 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 ai Nesse baile da Maconi tá tendo mulher demais Ai, 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 ai No baile doze do Zinga tá tendo mulher demais Tá tendo mulher demais Tão vai, tão vai Na favela do Vera, quem manda DJ 10s? Tô na revê, caramba, novinha, tá solteira, então vai jogar essa por tranca por menor da carroceira Então vem joga na bunda, então vai joga na bunda, não para, não para, não para, desce e continua Ai 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 Mulher demais Então vai, então vai Na favela do Vera quem manda DJ 10S